Hello, hello! Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Nada Faz Sentido. E hoje, assim, é um prazer enorme trazer essa história aqui pro canal. Assim, é um trabalho primoroso mesmo. Vamos se elogiar, vamos se auto-elogiar. Porque quem não se... Se a gente não se elogiar, quem é que vai? Né? Assim, é um trabalho primoroso de melhoria da qualidade da imagem, renderização, deixar em HD. E trazer essa história aqui maravilhosa, que é a história de Rosário e Estevam, da minissérie clássica, maravilhosa, atemporal, A Casa das Sete Mulheres. É assim, tem outras histórias que eu vou trazer aqui pra vocês em parte única, A Casa das Sete Mulheres, mas eu amo, em específico, essa daqui, Rosário e Estevam. Os desvaneios da Rosário, que a gente ia sofrendo por amor, é uma coisa interessante de se assistir. Então vamos fazer valer, né, esse esforço de trazer essa história aqui. Você se inscreve se ainda não for inscrito. Pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito aqui, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo da vida, né? Deixa o seu like e comentário. É muito importante vocês deixarem o like e o comentário, porque tá flopando o seu like e o comentário. Cadê vocês, gente? 141 mil inscritos, milhares de visualizações e cadê os comentários? Vocês estão com preguiça de ajudar o canal? Bora ajudar, né? Bora ajudar. Então, like, comentário e partiu a Casa das Sete Mulheres. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo. Portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou será bonito. Aos demais, boa história. A gente chamava de Karamuru os soldados imperiais. E os Karamuru, senhor! Sai da água, rápido, senhor! As pernas viram. Olha o estromi a ferros. Não podem ser julgadas pelo comportamento de dois soldados. O comportamento dos seus homens. O capitão não tem culpa dos desmandos do império, mãe. Graças por ter salvado a nossa vida e a nossa honra. Apenas com o privado, senhoras e senhores. Nós estamos indo para a cidade do Rio Grande, senhora. Se estiverem indo na mesma direção, podemos escoltá-las. O capitão segue o seu caminho que nós seguimos o nosso. Assim, a grande vilã da história, para mim, é a mãe da Rosário. Porque, assim, essa mulher, eu sei o que ela tenta fazer pelo bem, né? A justificativa dela é que ela faz as coisas pelo bem das filhas. Mas essa mulher é insuportável, gente. Ela é insuportável num grau, assim, que a gente fica assim, ó... Sem aguentar quando ela tem o tempo de tela dela. Ela não tá de dar um murro, né? Pra ela sumir da nossa tela. Mas não só. Julguei que nunca mais fosse vê-la. Talvez fosse o melhor que não me veste nunca mais. Não posso, não posso me namorar de um cara muito burro, capitão. Com o filtro eu vou adorar para sempre, Rosário. E o fim de tudo, capitão? O botão que ele dei é pra que nunca mais me esqueça. Eu nunca vou lhe esquecer. Nunca. De não querer se casar com o corte real. Eu não amo Afonso o corte real. Eu também não amava teu pai quando me casei com ele. E nunca amou. E não é a sua vida que eu quero pra mim. Não é a sua vida. Estê-meu. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Como é que eu vou te salvar? Como? É, Rosário. Como é que você vai salvar ele? Gente, ela nem curtiu o ombro direito. Nem deu um beijo no ombro direito. E o ombro já aparece todo esquartejado. Esquartejado não, né? Todo escomungado. Né? Já com um negócio na cabeça. Já vai ter que cuidar. Né? Nem aproveitou o produto, já vai ter que botar pra reparo. É muito complicado isso, não é? Se fosse, eu sou um dos anos. Água. Tu, Gaúru. Tu, Gaúru, meu amigo. Eu não sou Gaúru. Eu não sou Gaúru. Cavalarianos. Apereia. Cadê ele, senhora? Vamos. Eu gostei e eu vi primeiro. Senhora, os piados foram... Come. Não me agradeçam. Viva. Viva Estevão. Sou eu que estou em dívida. Não há dívida entre nós. É isso aí, Gonçalves. E venceu o atalho. Errima-se, inimigo. O setemperial. Onde vocês acharam isso? Perto do galpão abandonado. O que fazemos com ele? Cuidamos dele. Esse jovem está muito ferido. Eu não vou cuidar de um oficial, Caramuru. Ele dá o tratamento humilhante que o Império está dando a Bento Gonçalves e outros oficiais. Mas considere-se nosso prisioneiro. Espero que leve o Caramuru com voz em si. Eu vou deixar um soldado... Como eu ia contar se a família inteira está com ódio do Império? Ainda mais agora que o tio Bento foi preso. É natural que as mulheres da família olhem para ele como inimigo. Tu faz... Meu amor... Tu precisas ir embora. Acho que sim. Me é de levantar. Mal aproveitou, vai ter que se despedir dele. Acho uma cena muito bonita, né? Inclusive, eles ainda estavam no início da carreira, não tinham tido grandes papéis ainda. E esse aqui eu acho que é um grande papel. Tanto do Thiago Fragoso, quanto da Mariana Chimenez. Eles arrasaram aqui e merecem aplausos. E o que se tornaram, a gente sabe, né, meu amor? Grandes atores, um dos maiores da telematurgia brasileira. Eu voltaria a ser um moribundo se isso me levasse outra vez para perto de ti. Deixe sempre teu. Estevam. Trouxe mais mercadoria para mim, Chico Mascate? Não, capitão. Eles lhe tragam um recado da sua prenda. Ela está lhe esperando amanhã à noite no galpão do Pessegueiro. Mas parecia muito triste. Deixe que eu siga meu caminho. Que caminho? Como tantas mulheres que seguem com seus maridos para a guerra. Isso, mulheres. Se tornaram a China, uma dessas pobres mulheres que acompanham seus homens na tropa. Se sentisses o que sinto por Estevam, não me pedias isso, Manuela. Uma voz no vento. Feliz! 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 Como era o oficial Caramuru que você atacaste? Quem se ocupou do homem foi o corte real. Quantos homens da família? Tu viste meu Estevam. Tens notícias dele? Pero o capitão não veio lhe ver? Deste, Chico. Por supuesto. Não só dei como ele estava a caminho. Só pode ser um Caramuru do bando Moringue. Está suspirando a vida. Soldado Imperial. Tem certeza? Caramuru sim, sim. A Osapedra e Terence acabaram de botar a guarinha lá no galpão dos persegueiros. Era ele. Não vi. Mas Osapedra falou que o homem está nas últimas. Meu amor. Meu amor. É um relacionamento complicado. Como eu estou dizendo aqui, que eu estou envoltada por causa disso. Ela mais sofreu, né, por causa dele, do que aproveitou. Porque ficar de aconchegozinho de romancezinho foi bem pouco. Ela mais sofreu. Sofreu porque ele estava ali. Teve que cuidar dele. Depois sofreu porque achou que ele estava morto. E assim, só a ladeira abaixo. Senhor, onde se meteu o Caramuru que nós trouxemos para cá? Era imperial e tinhoso. Se fez de quase morto para escapulir. Eu preciso saber como era a afeição dele. Abel de milho, amarelo. Estevão. Estevão. Ai, graças. Mande enterrar fora da estância. E não esqueça de pôr uma cruz para que... Nem podia ser. Estevão está morto, Rosário. Como sabes? Morreu ou desertou. Mas pelo menos é o que disseram os caras morosos. Não pode ser. Não é verdade. Diz que não é verdade que Estevão tenha morrido. Diz. 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 Uma voz no vento. Eu sabia que estava por perto. Uma voz no vento. Uma voz no vento. Amor. Amor. Amor, Rosário. O que foi, Estevão? Não me queres mais. Para isso vieste? Para me dizer o que todos não se cansam de me dizer. Tardaste tanto a vir e agora me pedes para que fique longe de ti. Ai, eu te esperei tanto. Eu rezei tanto. Estás aqui. Eu também aguardei muito por esse momento, meu amor. Todavia tardei, por quê? Vem. Eu vou cuidar do teu ferimento. Ai, novamente ele aparece. Só que agora, gente, a gente já sabe que ai não é ele em sua carne e osso, né? Isso ai é uma projeção, né? Dele e dos desejos dela. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Mas também, a luz que colocaram em cima dele, quando ele apareceu, eu falei assim. Fantasma. Né? O fantasma ela está morrendo. Das duas, uma. Para que ela quer essas armas? Diz que o capitão me apareceu com um ferimento na cabeça. Pode ir, Zé Fina. Deixa conosco. A filhada de Dona Rosa veio morar na estância. É sobre Afonso Corte Real. É que ele me pediu em namoro. Tudo se harmoniza. Tu te casas com Afonso Corte Real e eu me caso com o Estevão. E fica tudo bem. O que estás fazendo, Rosário? Estão todos perguntando por ti, Rosário. Estevão fugiu. Está muito assustado. Ele foi ferido por um oficial das tropas dos Farrapos e tem medo de ser capturado. Esse capitão Estevão está morto. Corte Real tem certeza de que o Martão... Estevão não morreu. Mas você também me julga. Pelo amor de Deus, mamãe. Não faça uma barbaridade dessas com o Rosário. Tu não pode levar o Rosário à força para um convento, Maria. Rosário vai para um convento. Ela está doida, meu irmão. Ela não está doida, pai. Ela está apaixonada. É verdade, Rosário? É, tio Bento. Capitão está morto, presidente. Ele morreu numa emboscada em que vinamos a morte do Coronel Oceano. Tu estás medo, Maria. Mas eu não parti. Tu já pode sair do esconderijo. Estevão. Estevão. A tua ferida está cicatrizando. Não sangra-se mais. Não. Que eu falo para o vazio. Jogam que eu estou doida, Estevão. Se eu não conseguir provar que tu estás vivo, eu estou perdida, meu amor. Mas se eu for para o convento, o que será de nós dois? Estevão. Aqui é muito perigoso. No galpão é mais seguro, meu amor. Eu precisava te avisar para tomar cuidado, Rosário. Eu vi alguns soldados de Caramurus rondando a distância. Com quem estás conversando, Rosário? Estou conversando com o meu noivo, mamãe. Não, Rosário. Eu ainda não estou preparado para conhecer a tua mãe. E por que não? Mãe, ele não está pronto para conhecer a mãe dele. Marquei a mãe dela, né? Mas quem é que está pronto para esse momento de conhecer a sogra? Eu acho que ninguém está pronto. A gente vai na cara e na coragem, mas pronto, 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 pronto. Liguei no catarão. Vem, mãe. Vem conhecer o meu noivo, vem. Que noivo? Não há ninguém aqui. Ele me fez mulher. Meu amor de Deus, calma. É uma noite inesquecível de amor. Ela está com febre e não sabe o que diz. Ela está estandecida, Antônia. Ela vai para o convento, sim. Não vou. Agora eu sou a mulher de Estevão. Tu vais para o convento ainda hoje, sim. Vem. Eu não vou. Eu não vou. Rosário. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Rosário vai ficar muito bem aqui, Dona Maria. Irmã Damiana, leve Rosário para conhecer a capela, o refeitório e a cela onde ela vai ficar. Não se impressione se Rosário começar a dizer que vem e conversa com um certo Capitão Carabru. Isso é o que a guerra faz com as pessoas. Não se sabe quem mais lastimar. Talvez o que falha é a roupa do século. Aqui nós despojamos de todos os nossos adornos, de toda a nossa vaidade. Cria teus brincos, teus anéis e guarda nesta caixa. Eu não quero ser feira, Mãe. Estevão. Temia tanto que não viesses. Como eu não te reconheceria? Eu iria até o fim do mundo por ti, meu amor. Esse lugar me dá tanto medo. Não temas. Aqui estamos longe da guerra e de tudo o que ela representa. Irmã Damiana descobriu que estou fora da cela. Não te preocupes. Estarei sempre perto de ti. Se lá vão estar todos os chefes farrubilhas. Como poderia ir sem ti, meu amor? Rosário, é o casamento de tua prima. O que foi, Estevão? Sinto alguém por perto. Afinal, o corte real te convenceu a vir. Onde está a noiva? Então, se chegas e vai se perguntando pela noiva, assim, não mais? Benção, tio Bento. É assim, né, gente? Depois que viu o amado, ele falou, vai lá. Aí ela falou, eu vou, então. Aí chegou até mais leve, né? Depois que ele falou, vai lá, ela foi, chegou mais leve. Ele disse que ia vir com ela, então ela achou, assim, Ah, se ele vai vir comigo, então eu vou também. Está apaixonada, né? Por um fantasma, mas a bichinha não sabe, né, gente? É, eu fico com pena. Sinceramente, eu tenho pena na bichinha. Tá, gente? A gente tá, Rosário. Deus te abençoe, Rosário. Fica conosco. Ficar? Mas eu nunca fui tão feliz, tio Bento. Eu estou pronto para o nosso casamento. Prometida e jurada que estou para ficar do teu lado para sempre. Eu preciso. Eu vou me casar com o meu Estevão. Diz, Consuelo, diz. Eu vou ser feliz. Você vai ser muito feliz. E onde vai ser o casamento? No convento. E ele já está lá esperando por mim. Então, sobe aqui, Estevão. Estevão, até que enfim. Passei a noite todo esperando por ti. Pensei que fosse morrer sufocada naquela estância. Eu fiquei pensando em ti. Em nós. E não me senti só. Ela jamais compreenderia, Rosário. Jamais aceitaria isso. E não vamos nunca ir embora daqui, meu amor. Tenho paciência. Então, nos casaremos. E tu serás minha esposa. Ele morreu em combate. Estás muito triste. Eu era prometida, Afonso, desde menina. E no início me agradava a ideia de me casar com um moço tão guapo, tão corajoso. Há algo que preciso dizer e não posso mais esconder de ti. Eu também estou morto. Morri na emboscada para vingar teu pai. O que? O que disse esse Estevão? Foi o corte real quem me matou. Essa cena, assim, é um clássico. Foi muito esperada por todo mundo, né? Essa revelação, inclusive, por mim. Enquanto eu assistia para poder editar. Eu falei ali, meu Deus, quando que ele vai contar? E ela desmaiou, né, gente? Mas isso aqui não é uma lista fácil de ser recebida, né? E ele não falando nem um pouco de dizer sensuável. Ele já falou assim, ah, morri, tá? Porque ele matou o corte real. Rosana, não tenhas medo. Não te abroçoe. Cabe cruzido no nome de as dois. Eu não tenho parte com o diabo para fazer isso, senão. Não. Não faças isso, não insistas mais. Vai jogar fora, Flor? Eu vou oferecer a Nossa Senhora e lhe pedir paz para tua alma. Já que foi a força da minha invocação que não deixou tua alma descansar, é justo que eu passe o resto dos meus dias rezando. Pode rezar pela nossa separação. Nós já estamos separados, Estevão. Ainda estás com medo de mim? Estou com muita raiva. Estas ilusões são um reflexo do teu desejo. Nós vimos nos casar. Tu irias me levar para o Rio de Janeiro. Tu lembras do que eu te disse a cigana? O nosso amor é imortal. Onde estás? Por que não me apareces? Estevão! Estevão, meu amor. Estevão, eu vim para morrer e partir contigo, meu amor. A morte não existe, Rosário. Vem comigo, minha amada. Vem comigo para a eternidade. Uma voz no vento, doce perfume da noite. E as lágrimas fariam o morrer. E foi só para quem fica nos dias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esquece. Saia desse vídeo e vai assistir outros vídeos do canal. Nada faz sentido. Um beijo. Espero vocês no próximo vídeo do canal. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho